E pra vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site pra você receber aí na sua casa as promoções. Bora treinar! Ele já sai loucão, ó. Já sai rapidinho tudo e arregação, já começou a bater uns 35 já. Ele tem uns 38, né? Ele acorda um dia um pouco de anvial, uns 34, 35. Até meio-dia, essa é a idade. Meio-dia pra frente, já começa 55, 60 já. Já ninguém na conta. Bom dia! Bom dia! Quando é velho, como é o nome? Old. Old. Hey, meu olde! A gente precisa marcar um barbeiro, né? Já estamos com cara de... O braguinha tá pior, ó. Olha a carreira, olha a carreira. Deve ter aprendido pra andar... Vamos ver o Vini, olhar o físico dele. Porque esse moleque a gente tem que estar sempre com o olho em cima, né? É, o Vini ontem tava bem pequenininho, bem depletado. Até falei com o Sizen. O Sizen colocou um pouquinho mais de carboidrato hoje pra ele. E daí hoje no treino eu não puxo tanto. Dou uma segurada um pouco mais, porque senão vai brigando contra o que ele vai fazer nos próximos dias aí de colocar carbo. Se você vai colocando carbo e no treino você puxa muito, não faz sentido, vai esvaziar. Então a ideia é aos pouquinhos ir enchendo, não ficar muito vazio. Ele já tá no peso e tudo mais. Então ontem a gente deu uma puxada, que é costas, dava pra dar uma puxada mesmo. E hoje a gente já dá uma segurada. Deu uma subida, né? Falei com ele. Mas sempre vai falar pra nós a quantidade, pra gente ficar de olho aqui também. Ah, vai ser. Né? Essa é 70 de aveia, como a gente falou pra fazer a minha refeição, é 70 de aveia, 6 claras, whey e um pouquinho de paz diminuir. Aí na próxima você tem carboidrato novo, né? É duas com carbo, né? E aí uma banana? Boa. Foi, tava, foi tudo três antes. E, mano, eu senti depois do treino, eu cheguei, quando eu cheguei, eu olhei a minha cara no espelho, eu falei, caralho. Aí eu tava conversando na grana com o Capião, né? Eu falei, filha da puta, esse Donair, mano. Eu chamei ele pra me ajudar, ele me matou e tava passando o troco. Ele falou, mano, tu pensou o que? Que tu tá treinando com quem? O Donair é formado, porra. Ele é professor de educação física. Aí eu falei, porra, me fudi. Aí você vai, tipo assim, é que tu não entendeu. Ele falou que ia ser o teu sistema de treino, mas com a força dele, entendeu? Mas fez bem com o que? Foi caralho, fez bem com o físico. Aí você tem esse momento aí, porra, mais puxando, faltando um novo dinheiro, eu acho que é melhor pra ti. Carboidrato. Então, vem, tipo assim, hoje de manhã, eu já ia mandar mensagem pra ti, mas quando foi que tu ia vir olhar aqui, pra ti ver como ficou o físico de ontem pra cá. Porque pra mim, mano, eu fico, o peso baixou, mas a vontade... Ah, eu sei, eu acho que mudou tanto, né? É, tipo, eu fico, o peso não mudou. Tipo, baixou, mas a... A gente é melhor o que eu entendo, né? É, é. Não, o físico melhorou de ontem pra hoje. O abdômen tá mais escuro, tá mais gravado. O abdômen 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 tá mais gravado. Não, o abdômen tá mais gravado. O abdômen tá mais gravado. Não, o abdômen tá mais gravado. É isso aqui que você tá fazendo a bunda. É então eu quero estar fazendo. EuI letra, sim, aqui na mão. Não, o abdômen. E você tá ficando perigoso, cara. Seu físico tá ficando agressivo. Tá ficando bonito. Vai muito melhorar. quer me agradecer o balanço Você vai colocar o seu melhor fio que eu não tava Nossa, olha aqui jogando um carbinho aí um pouquinho mais E se o músculo for ficando com mais vida nessa cintura que você tá trazendo Cara, seu físico vai ficar sinistro, tá bonito, a cinturinha tá amarrada, você tá segurando Você que tá amarrada por quê? Quando eu comprei essa calça aqui, era pra mim sair Não dá mais pra sair, porque mano, tá indo embora, foi embora Você vê que ele com um pouquinho, esvaziou um pouquinho, mas o peito não esvaziou tanto A preocupação é sempre o peito esvaziar muito, sabe? Essa é a preocupação, mas não esvaziou tanto, tá? Hoje a gente vai dar estímulo de ombro, vamos tornar o ombro Aí eu puxo menos do que eu puxei costas ontem Mas a gente dá uma puxada ainda E na hora que entrar o carbinho aí nos próximos dias Você ir controlando o abdômen E você direcionando aquilo que a gente conversou ontem nos pontos certos Vai fazer muita diferença Você tá com o físico bom, caso você venha forte Pode tocar a cabeça boa, que você vai vir forte Obrigado, senhor Tá muito bem, eu tô acostumado a ver você nos dias finais da preparação Assim, contando os dias dessa vez, que eu vejo você melhor Melhor Faltando vários dias aí, né? Desparado e faltando vários dias Então é só continuar com detalhe pra não passar demais do ponto Não depletar muito, né? Pra depois não ter como encher É só eu expor, pelo menos hoje eu vou dar tudo no treino Porque ontem eu tava tipo esse caralho Não vai sobrar, ele não vai deixar nem força pra eu fazer o cardio Então como hoje já não vai mais ter cardio posteiro Melhor ainda Eu achei que esse era o pós-treino Pós-treino dos campeões, eu achei É o pós-treino É o pós-treino Fé de Cristo Fé de Cristo Começar? Hoje vai ser administrado pelo Nando, então Bora, só bora O bom é que a gente vai pegando máquina Aí dá pra dar Corte de bíceps É, o arco Não, sem correr Não, só costa, porque aí nós faz braços pra comprar depois de amanhã O que você treinou ontem? Perna antes de ontem Eu treinei direto Domingo eu treinei perna e costas no sábado Não, 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 não Não, não, não Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.